Desde a literatura angolana, tem mais de 22 obras publicadas, é sociólogo e historiador. Trata-se de Pepetela. A sua trajetória está enraizada na história de Angola. Um grande escritor, como homem, é do humanismo. Eu trabalhei com ele no Ministério da Educação quando ele era vice-ministra, por isso lidei muito de perto com ele. Então, a sua humildade, falando com toda a gente, incentivando, motivando constantemente para que nós fizéssemos melhor, para que dessemos tudo por Angola, para que a nossa angolanidade estivesse presente em todos os manuais do Ministério da Educação. As suas obras procuram trazer também um pouco da cultura de Angola. E no auditório Pepetela, no Centro Cultural Português, estiveram presentes vários estudantes, todos ávidos por saber mais sobre o homem que tem como nome, Arthur Maurício Pestana dos Santos. E não se tratou de utopia. Os jovens gostaram e pediram por mais. Foi um bom evento, uma grande iniciativa do Centro Cultural Camões. A realização do artista do mês. Esse mês conseguimos ter acesso a várias obras de Pepetela, como as Aventuras de Ngunga, as Crônicas Maldispostas, Luége. É uma experiência que eu nunca tive na minha vida, em estar numa apresentação como esta, muito bem organizada. E principalmente com o objetivo de conhecer realmente quem foi o escritor Pepetela. Eu esperava até um pouco mais, porque sinceramente o que eu não gostei muito foi porque o Pepetela não pôde vir. São oportunidades das pessoas conhecerem mais sobre o Pepetela, autores angolanos, que realmente é muito importante para a cultura angolana. É a sexta edição do escritor do mês, realizado pelo Instituto Camões. E durante dois dias, os participantes serão convidados a viajar por Maiombe e tentarão imaginar o passado sem asas.